Eu fui na Comissão Especial do Senado falar sobre reforma da Previdência. São sete horas e meia de conversa, por isso tem que ter paciência para achar o negócio, mas são sete horas e meia de conversa. Aí tinham três pessoas defendendo a reforma da Previdência da forma como foi feita e três pessoas criticando a reforma da Previdência da forma como foi feita. Três pessoas defendendo o mercado financeiro, três pessoas defendendo os trabalhadores. Resumindo, é isso que tinha. Chico, eu vou falar, você vai achar que é mentira. Um dos caras defendendo a reforma da Previdência, o mercado, era um dos economistas mais conceituados da escola da PUC no Rio de Janeiro, que é a escola que já, enfim, serviu ao Ministério da Economia com tantos economistas. Quando ele chega para apresentar a defesa de tese dele, ele chega e põe um PowerPoint. Eu te juro, Chico e Pedro, ele começa ali no telão do Senado a fazer, não, porque quando você vê aqui o que foi gasto, aí ele tira o óculos. Ele não tinha visto ainda a apresentação. Ele recebeu pronta. Ele recebeu pronta. Agora vem a segunda parte pior. E agora vocês não vão acreditar, mas está gravado, está na internet, meu irmão, minha irmã que está assistindo, está na internet. Não é historinha, não é fake news, está na internet. Só vocês puxarem. No Senado, a parte do oficial, o PowerPoint do cara, em cima, que ele não tinha lido, que ele não sabia o que estava escrito, ou seja, ele foi ali com uma tarefa, ele foi ali simplesmente sendo um emissário, que coisa baixa, que coisa pequena, em cima do PowerPoint. em cima do PowerPoint. Esqueceram de tirar o logotipo da corretora. O nome da corretora. O cara fez a apresentação do Senado da corretora de investimentos da Faria Lima. O cara fez a apresentação da corretora, não era de economia, ele nunca tinha visto. Ele foi para falar sobre reforma da Previdência, ele foi simplesmente ser um garoto de recado. Olha que coisa baixa, coisa pequena, para um cara com mais de 70 anos, um cara que a vida inteira esteve dentro da academia, como é que o cara rasga uma reputação, mas está lá. Aí eu cheguei para o presidente ali da mesa, que era o Tasso Gereissati, e falei, presidente, o cara pode fazer uma apresentação de uma corretora sem nunca ter... Aqui é espaço para fazer propaganda. Eu até falei isso. Além de tudo, o cara está vendo propaganda da corretora de graça, usando os canais públicos para fazer propaganda. Aí ele deu uma risadinha, para mim, e falou assim, ah, é, nem sabia que era corretora. Ainda me deu uma mega... Eu achei desrespeitosa a forma como ele tratou o que eu falei. Porque não é só a gente que pode desrespeitar o cara, não, o cara pode desrespeitar a gente também. Entendeu? O cara... E aí me tratou com sarcasmo, não sei o quê, e deixou tocar. E ele fez uma apresentação de uma corretora de investimentos, fazendo propaganda da corretora de investimentos para o Brasil inteiro, e fez o papel de um garoto de recados da Faria Lima na questão mais importante que foi discutida ao longo desses quatro anos, que destruiu o futuro de milhões de brasileiros e brasileiras que vão agora chegar mais velhos e não vão ter uma segurança do dinheiro para se aposentar. E a gente está falando de quem está no perrengue, quem mora na periferia, quem ganha um salário mínimo. Então, esse é o mercado, Chico. Aquele que tem tanto poder a ponto de fazer uma apresentação com um logotipo na boca de um economista que tem reputação e isso passar sem nenhum problema. Entendeu?